Olá, students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre as palavras course e curse. Let's get started! Course é igual a curso. Repita as frases em inglês. Ela vai viajar para fazer um curso de treinamento no próximo mês. Gostaríamos de fazer um curso de escrita quando nos aposentarmos. Eles fizeram um curso de escrita criativa. Na história, uma bruxa má põe uma maldição na princesa por cem anos. É, ao mesmo tempo, uma benção e uma maldição. Isso pode reverter a maldição? Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir. Pratice a todos os dias. E até a próxima vez.